Olá crianças, meu nome é João, sou professor da Rede Municipal de Itapebi e estou aqui mais uma vez para trazer sugestões de atividades pedagógicas de arte para vocês. O tema dessa semana pessoal é os dinossauros. Então eu vou apresentar aqui para vocês algumas espécies de dinossauros para vocês. E vou iniciar apresentando esse aqui, que vocês estão vendo, que foi confeccionado de forma bem simples. Como sempre, eu falo para vocês, vocês podem usar o material que vocês dispõem na casa de vocês, de forma que se torne bem fácil, que facilite para que vocês possam confeccionar em casa com os recursos que vocês dispõem. Esse aqui, por exemplo, como vocês podem observar, nós usamos rolinho de papel higiênico, tá? Ó, rolinho de papel higiênico. Foi pintado, né, esse rolinho de papel higiênico. E aqui foi usado dois tipos, foi usado papel de duas cores, né? Como vocês podem observar aqui, você pode fazer esses recortes aqui no papel para dar esse formato de dinossauro. Você vai desenhar aqui, né, pintar a carinha do dinossauro. E aqui, ó, o outro tipo de papel, né, na outra cor, que foi usado para confeccionar as asas. Então, esse aqui é o dinossauro que voa, tá? E, para finalizar, foi colocado esse palitinho aqui, que pode ser palito de sorvete ou palito de churrasco. Com essa alça, você pode pendurar, se você quiser. E aí, efetuar os movimentos. Então, tá a representação aqui, ó, do dinossauro que voa, ok? Vou apresentar para vocês um outro tipo de dinossauro que foi confeccionado, né, que nós confeccionamos, que vocês podem fazer usando o material que vocês dispõem em casa também. Bem simples. Esse aqui é o dinossauro porta-lápis, tá? Então, olha como foi confeccionado. Três rolinhos de papel higiênico. Aí você pode pintar. Se você não tiver tinta, você pode envolver, né, num outro tipo de papel colorido, né, para dar uma cor legalzinha, tá? Aí você pode usar cartolina. Se não tiver cartolina, usar algum outro tipo de papel que vocês disponham. É... fazer os recortes aqui, né, para dar forma, para que se assemelhe realmente, né, a espécie de dinossauro que você quer representar. Aqui, ó, você pode pintar, né, o olhinho do dinossauro. Ou também, se você quiser, você pode colocar um botão. É uma ideia, né? Pode usar um botão. E aí representa o olhinho do dinossauro. Então, aqui, ó, o dinossauro porta-lápis. Vocês podem confeccionar em casa, né, e usar como porta-lápis. Para o próximo passo, eu vou apresentar para vocês um dinossauro mais estilizado, digamos assim, tá? Esse... essa espécie de dinossauro aqui, ó, que vocês estão observando, ele foi confeccionado com EVA, certo? O tipo de material que foi utilizado foi o EVA. Então, como que vocês podem fazer? Primeiro, vocês vão fazer... É... recortar, né, o EVA em forma de círculo, para fazer a base, ó. Tá? E aí, vocês vão recortar algumas tirinhas para entrelaçar, né, dar esse formato aqui. E aqui está a carinha do dinossauro também. Olha que bonitinho, né? E, como eu falei, vocês podem usar botões, dependendo, para representar os olhos do dinossauro. Espero que vocês gostem, ok? E, para finalizar, bem, a última parte, né, eu vou apresentar para vocês o dinossauro que sai do ovo. Tá bom? Então, vou apresentar o passo a passo, como que vocês podem fazer. Vocês vão fazer um recorte de papel, o papel que vocês disponham em casa, né? Em formato oval mesmo. É como se você estivesse representando um ovo, tá? Aí, aqui, na frente, do outro lado aqui, você vai fazer, usar papel, né, para você fazer a outra parte, como se fosse a outra parte do ovo, tá? Aí, você vai desenhar o dinossauro, tá? Você vai fixar nesse palitinho aqui, que pode ser palito de churrasco, e a outra parte, como se fosse a parte de cima do ovo, você vai fazer, né, é, representar e colar na cabecinha do dinossauro. Então, eu vou efetuar alguns movimentos aqui, para que vocês observem que é bem interessante, ó. É o dinossauro saindo do ovo, tá? Ó, aqui, ó. Ó o dinossauro saindo do ovo. Ok, pessoal? Bem interessante. Eu espero que vocês gostem. E essa é a última atividade desta semana. Então, para finalizar, me despedindo de vocês, ao finalizarem as atividades, não esqueçam de higienizar as mãozinhas. Se precisar sair de casa, use máscara. E tenham todos uma boa semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho